Música 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 Aê Neno Manda um abraço para o Neno Aê Neno, beleza Neno Música Tamo junto, pessoal Aí, ó Nosso cálculo de ontem Já foi E o Rogério já vendeu tudo que tinha aqui, ó Hoje, sexta-feira Tamo junto E ó o Tieta ali, ó O Tobata Já vai passar aqui nos alfaces do Rogério E eu vou aproveitar Levar um pra minha casa, né É um alface bom aqui Que dá pra consumo Aqui, ó, ontem Eu gravei aqui, ó Perto da couve Acabou tudo Rapou tudo ontem mesmo E tirou o restinho Hoje, cedinho E vai isso aqui pra mim E ele tá passando o Tobata aqui Pra que ver o toito As garças já chegaram junto Eita que tanto, rapaz Lavadinha aqui meu alface Almoçar ele hoje E aí É Música Música Vamos lá. 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 Vamos lá.